Tiago Salles Quero saber o que dói É observar que tudo mudou entre nós dois De boa, me esqueça e siga a sua vida Não deixe uma alma ferida Não machuque mais o meu coração De boa, meus olhos repletem mentiras Não me gane com lágrimas caídas Que só enche um copo com desilusões E eu cansei de sofrer De me entregar Por alguém que não respeita os limites De quem aprendeu a te amar Quer saber o que dói É observar que tudo mudou entre nós dois Quer saber o que dói Sempre tentar e o mesmo erro E depois vai doer coração Mas não chore em vão Fique de boa Qualquer dia eu conheço outra pessoa De boa Teus olhos repletem mentiras Não me gane com lágrimas caídas Que só enche um copo com desilusões Eu cansei Eu cansei de sofrer De me entregar De me entregar Em vão Que dói É sempre tentar e o mesmo erro E depois vai doer coração Mas não chore em vão Fique de boa Qualquer dia eu conheço outra pessoa De boa Música 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 Música